Eu não sei como vou voltar atrás Me redimi do meu erro Vacilei, hoje eu sei O quanto dói uma paixão Só eu sei o quanto sofre o meu coração Parece um tsunami, um lava de um vulcão E desperta meia noite E entra em erupição Só eu sei o quanto sofre o meu coração Parece um tsunami, um lava de um vulcão E acorda meia noite Implorando o teu perdão Eu não sei Como vou viver assim sem você É que o teu amor me faz falta Tá na pele tatuado em mim Só eu sei o quanto sofre o meu coração Parece um tsunami, um lava de um vulcão E desperta meia noite E entra em erupção Só eu sei o quanto sofre o meu coração Parece um tsunami, um lava de um vulcão E acorda meia noite E implorando o teu perdão E implorando o teu perdão Mais um programa O programa é nosso Mas o talento é seu Eu aqui com a minha companheira de trabalho Agradeço novamente Agradecer a todos os amigos Me ligando, me mandando mensagem Agradeço a todos vocês de coração Nosso agradecimento A todos vocês de casa A todos vocês aí do Facebook Que nos acompanham Do Instagram De todas as redes sociais E também a todos os convidados Que estão aqui hoje E o nosso diretor E a todos nós Quero mandar um abraço também A todos os telespectadores Que estão assistindo o nosso programa Um abraço para você também A compositora dessa linda música A Rivanda Andrade Do estado do... Me falhou a memória agora Não importa o estado Rivanda, o nosso abraço coletivo Aqui de todos nós para você E sucesso E que tenha bastante alegria no coração Obrigado por dar essa linda canção Para a gente começar o programa E a Andréia também A Andréia daqui de São Paulo Vai estar gravando essa linda canção O Vulcão E vai estar... Na gravação do CD Vai ser lançado aqui no nosso programa Tá bom? Eu quero mandar só um abraço carinhoso Para a minha patrocinadora Um beijo aí E você, Roberta Machado Pelo carinho do Espaços Meninas Ah, é... Agora me lembrei Rivanda, um abraço É do estado do Maranhão E também agradecer aí As nossas convidadas A Mel Que está aqui no nosso programa A Mel A Alessandra A Alessandra A Alessandra que também faz parte Do nosso programa aqui A nossa amizade Ela também tem um lindo programa aqui Tá bom? Se Deus quiser em breve A gente vai estar visitando O programa dela E o nosso cantor Convidado também Que daqui a pouco estará aqui Dando toda a graça De estar compartilhando a sua música Com todos vocês E com nós também E eu sou bom para dançar funk, hein? Ele vai cantar... Ele dança funk, né? É isso? Eu acho que é MC, né? Se vocês aí de casa Que gostam de dançar funk Vamos ter aqui no programa Daqui a pouco o cantor Oney Isso! Vamos escutar e curtir todos os estilos de música Que a música realmente nos alegram E nos deixa feliz com todo esse momento De deixar o corpo e a mente fluir Para as coisas boas, né? É, e depois a gente vai chamar também Para poder estar falando algumas coisas Sobre um... Que a gente também tem que falar As portas estão abertas aqui Para modelos, para atrizes, cantores Mas depois eu vou retratar algumas coisinhas Que eu consegui ver hoje no metrô Ah, sim, né? A gente vai falar a respeito disso Que eu tenho certeza A gente já dá uma pincelada geral aí Sobre o assunto, né, Doni? Ah, sim Que você fez uma mudança aí na data A gente pede perdão por todo esse imprevisto Porque realmente os imprevistos acontecem, né? Com certeza E aí a gente teve que alterar a data Para que seja bom para todos, né? E o dia do evento mesmo É no dia 30, isso De dezembro E vai ter uma chamada agora em Vinhedo Não, não, não A gente vai ter a chamativa No dia 30 de novembro Na cidade de Vinhedo O concurso vai ser realizado No dia 7 de dezembro Isso mesmo Vamos fazer aí uma ressalva E corrigir aí o errinho É Então a chamada é dia 30 de novembro Dia 30 de novembro É porque eu tive que mudar Fazer essa mudança Isso Devido a minha saúde Que eu não estava bem, né? E o evento propriamente dito Ocorrerá no dia 7 de dezembro É isso aí É isso mesmo É isso aí E o horário continua às 9h Às 9h E vamos ter várias celebridades lá Dando maior apoio para nós Vamos conversar com nossos convidados Vamos conversar com nossos convidados Que o pessoal aí de casa também está esperando Essas expectativas aí de conversa aí, né? Boa tarde, querida Como que você está? Boa tarde, Doni Boa tarde, Verena Boa tarde, Alessandra Obrigada por seu comparecimento Bem, gente Estou muito bem Estou muito grata Domingo eu fui participar do Last Fashion Day Na Fábrica da Cultura Foi um sucesso A estilista era a Dona Branca E a Val Cosma As duas estiveram no Fashion Rick, gente Pensa bem Eu não sabia com o que eu ia desfilar, né? Olha que coisa boa, né? Eu achei que ela tinha micro roupa E você? Você está bem feliz com essas oportunidades que você está tendo na sua carreira profissional? Ai, graças a Deus Eu tenho que agradecer a Deus Porque a gente tem que gostar primeiramente do que faz, né gente? Se não gostar não tem como E eu estou amando Eu estou acompanhando os seus trabalhos aí pelas redes sociais Até porque esses dias não deu para falar muito Porque às vezes eu até te ligo para saber dos seus convites que você tem, né? Então a gente fica feliz de ver uma apresentadora, modelo e atriz Nesse mundo artístico aí com essas portas abertas É, e agora tem uma novidade Pro dia 4 agora Eu vou desfilar pra um... Eu não sei, bem pra Osasco Pra uma loja de roupas de noivas Opa, maravilha Que legal A gente fica feliz com todo esse sucesso Pode perguntar, pode perguntar A gente fica feliz com tudo que você está passando, né? São descobertas novas na sua vida e novas experiências E a gente tem muito que torcer por você E é muito gostoso, né gente? Essa área tem que gostar O que você mais almeja nessa carreira que você está seguindo? Então, na verdade, o que eu mais almejo é conteúdos de amigos E é o que eu mais tenho, né gente? Onde eu vou eu faço amigos, faço amizade mesmo E com todos E depois eles vêm me agradecer por recepção, né? Mas é meu jeito Na verdade, a pessoa não muda esse jeito, né? A pessoa tem e acabou Já era É um cartão de visita É verdade, Sandra Você aí que de casa quer modelo Se dê essa chance Porque é maravilhoso, né Sandra? Ter esse contato com as pessoas São novas descobertas, né? E são portas abertas pra outras coisas aí Ser humilde, né? Sabe o que eu vejo na Sandra? Sabe o que eu vi? Era desde o primeiro dia que eu conheci ela E pelo tempo que a gente está trabalhando junto aqui É a humildade e a simpatia que essa garota tem Então, isso leva você a qualquer lugar, querida Eu achei que ele ia falar outra coisa, gente Porque ele é cheio das... Mas é verdade Eu acho que quando você lida com o público Você acaba assim Já tem esse carisma Você acaba mostrando cada vez mais, né? E se abraça E isso é recíproco, né Sandra? É Você abraça as causas que vêm Porque, na verdade, as pessoas julgam, né? Cantores de funk As pessoas julgam Mas, na verdade, atrás deles Tem uma história muito grande Uma história de superação Então, a gente tem que dar oportunidade pra eles Sim, no programa, né gente? Sandra, eu vou te fazer uma perguntinha Você que é modelo Que está sempre envolvida com os eventos O que você aconselha para as outras modelos Que ainda estão nessa vontade E não vai procurar E não vai se dar a chance E não desafia Gente, primeiramente Eu acho que tem que ir atrás dos sonhos, né? Se você acha que não se encaixa nessa área Vê a área que você se encaixa Ou se você se encaixa em todas as áreas Como eu penso e eu sou Eu vou atrás Eu não deixo pra trás, não Porque a vida da gente é curta Passa rápido É verdade Isso nos mostra Que realmente Quando a pessoa participa Ela fica mais ativa E parece que harmoniza tudo, né? É como a música A dança que harmoniza a mente O corpo acaba sorrindo Junto com a música É um ciclo, né? É um ciclo, né? É um ciclo Eu ganhei a minha vida Antes de ser repórter policial Eu ganhei a minha vida dançando, sabe, né? Eu era dançarino, né? Ai, ai É verdade É hoje que ele vai dançar funk, gente Olha, só que na hora Que a gente propõe pra ele fazer Eu era dançarino Ele pode dar o reto Sério, 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 sério É verdade Eu era dançarino Ganhei a minha vida dançando, sabe? É, dancei no polegar No menudo Todas essas partes aí, sério É, hoje nós vamos pro bolo Pra dançar aqui É, vamos trabalhar Vamos agora falar com a nossa querida amiga Mel, né? É Olha que nome, né? Mel Já é um nome doce, né? Mel Você é doce É, boa tarde, querida Boa tarde É um prazer ter você aqui mais uma vez conosco O prazer é todo meu E avisar todos vocês aí Que a partir de hoje Essa querida amiga aqui vai fazer parte da nossa equipe Dos nossos trabalhos de concurso Na parte de filmes E também de desfile Ok? Opa, Mel Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada Obrigada É uma honra estar aqui com vocês Primeiramente quero agradecer o convite É, confesso que Foi um pouco difícil chegar aqui Mas eu cheguei Estou muito feliz É, era pra mim ter trazido a minha filha Mas por motivos escolares Mas por motivos escolares não deu pra trazer Mas é uma honra estar aqui Ao lado de pessoas queridas Obrigado Que tem me recebido Com muito amor Muito carinho E muita atenção Muito obrigada pelo convite E boa tarde a todos Nossa, lindas palavras Muito obrigada a você A gente que agradece a você Tá bom? Junto com a música É Nos favorecendo, né? Com essa simpatia toda E com o seu trabalho também É verdade Oi, oi Dona, eu tô curiosa Pra saber o que a Mel faz, gente Sério? A Mel? A Mel é dançarina Sério, sério, sério Eu fui convidado pra ir num show Que ela estava dançando Você precisa de ver como que ela dança É verdade ou não é? É, não é bem assim, gente Olha, esconde ouro, né? E também Eu vou Hoje ela não veio preparada pra isso Mas O próximo programa que ela estiver aqui conosco Ela também é cantora Que legal Nossa, Mel Quanto que a gente vai ter essa honra Esse prazer de ver Conhecer a sua música E precisa de ver o timbre de voz que ela tem, meu Sério Então Fala um pouquinho de Bom, pessoal Na verdade Eu Sou formada em gestão de pessoas, né? Na verdade Eu sou formada em gestão de pessoas E Ao longo da minha vida, assim Desde criancinha Eu tive o sonho de ser modelo Porém Meus pais muito humildes Nunca tiveram condições De Correr atrás da minha carreira, né? Mas Hoje, né? Casada Eu tenho dois filhos Sou mãe da modelo Mel Santos Pra quem não conhece Ela Tem nove anos O Facebook dela Por pessoal Segui ela É Mel Santos O Instagram É Melanie.oficial Ela tá crescendo aí Graças a Deus primeiramente Graças a essa dupla aqui maravilhosa, né? Que tem dado a oportunidade dela Fazer um filme Ela também vai participar De um concurso Que vai ser A chamada agora Dia trinta do onze Dia trinta E o concurso vai ser Dia sete Em Vinhedo, né? Sete de dezembro E é um amor de criança Um abraço pra você, Melzinha Eu amo você É um amor É um amor Atrás do sonho dela Porém Não é fácil, né? A gente corre A gente recebe mais nãos do que sim Mas Você que tá assistindo O programa nessa tarde Se você tem um sonho De ser modelo Ainda dá tempo Ainda dá tempo De você correr atrás Nunca é tarde Pra alcançar um sonho E Eu falo por mim mesma Eu Vivi a vida toda Correndo atrás desse sonho Não consegui realizar Não consegui Mas não me arrependo De não ter corrido Porque eu corri atrás Então se você tem esse sonho Corre atrás E a minha filha tá aí Eu tô realizando o meu sonho Na minha filha, né? E tô muito feliz Que bom Que bom E a minha apresentadora Aqui, a Sandra Eu tenho certeza Que ela quer fazer alguma pergunta Pra você Aí Então Na verdade Como a Mel tava falando Tem muitas meninas Que querem entrar nessa área Só que elas querem ficar sentada Né, gente? Sentada não vai, amiga Você tem que fazer aula de passarela Às vezes a gente entra numa aula Como eu entrei da Kátia Derby, né? É uma professora bem conceituada Em São Paulo E eu ouvi muitas pessoas falando assim Ah, mas essa aula é vaziva Aí eu falava É E ficava observando Tudo que a Kátia fazia Agora Como a gente tá na passarela Tem que usar tudo Que ela pediu pra gente E tem muita gente Que fala assim Gente, mas ela não ensinou isso Eu falei, então Porque a aula era vaziva Pra muitas cabeças Pra quem prestou atenção Não Você viu Não é verdade? É verdade É verdade É verdade A minha filha, ela fez o curso de passarela, né? Ela fez teatro também E continua estudando Então, eu como sou formada em gestão de pessoas Eu estou estudando coaching infantil E marketing pessoal Coisa legal, gente Procura ela, viu? Então, Mel Como você fala Realmente é verdade É um conjunto de coisas Pra ser modelo, né? Fazer os cursos de passarela Na verdade O que você se empenha com a Mel Você acompanha Você vai atrás, né? Você incentiva E realmente é o que falta em todas É se empenhar mais, não é isso? Isso, é assim Pelo fato dela ser apenas uma criança de 9 anos Ela precisa de um apoio E esse apoio O primeiro apoio é o quê? Dos pais Então, assim Eu corro atrás mesmo É o que ela quer Eu não forço ela a nada Realmente é o que ela quer Então, eu não forço E tem que estudar Se é um sonho Tem que correr atrás Porém, tem que estudar também Correr atrás de coisas novas Aprender mais Pra poder se apresentar, né? É verdade Além da passarela Ainda tem que saber se portar diante de uma câmera Diante de uma foto A posição E tudo mais É um conjunto de coisas, né? Sabe o que eu falo? Nesse mundo que a gente está Que a Sandra está Que a Mel já foi Hoje não quer mais a carreira de modelo E tem a filha que ela está dando o maior apoio Eu acho Na minha concepção É as pessoas que mentem Que mentem Fala assim Eu vou colocar a tua filha em tal lugar Em tal lugar Até você arrancar dinheiro da coitada Às vezes as pessoas tiram O dinheiro da própria boca Do alimento Da roupa Do estudo Pra colocar na mão de vocês E depois não acontece nada Então eu acho Igual eu falei pra Mel Mel Nós não estamos aqui pra prometer nada A gente não pode prometer Porque depois não vai conseguir cumprir Mas o que eu puder fazer Pra tua filha Eu vou fazer Eu acho, Doni Que assim O que todos precisam saber Antes de tudo Antes de fazer qualquer crítica Antes de ir lá Sabe? Falar Isso é bobeira Porque a pessoa não pode fazer uma crítica Se ela não conhece do assunto, né? Então ela tem que ir lá buscar Ela tem que ver Ela tem que ver Porque quem está hoje em dia Alcançando algum sucesso Já teve momentos bem Pequenos, né? De construção Não foi uma coisa que já veio pronta Que tem que ter esse entendimento, né? Mas sabe o que é, Verena? O que eu vejo aí por aí Então hoje o mundo está assim Todo mundo quer ser modelo Todo mundo quer ser atriz Todo mundo quer ser ator Quer ser cantor Mas a coisa não é fácil Só que hoje todo mundo É dono de uma agência Todo mundo é... Passa coisa pra aquela mãe Que não é verdade Você está entendendo? Eu vejo Porque eu estou dentro de agência Há muito tempo A minha vida de ator Você está pensando que é fácil Na vida que eu estou hoje? Não é E não consegui alcançar o objetivo Que eu quero ainda Pode ser que eu consiga Pode ser que não Mas eu vou lutar pra isso Eu só não admito Aquelas pessoas que mentem Faz a mãe, o pai Trabalhar dia e noite Arrancar o pão de cada dia Pra poder dar pra eles E não acontecer nada Sim, eu já passei por isso também Na carreira da minha filha Ela já foi agenciada Por outras agências E que realmente só pegaram mesmo Meu dinheiro Pra ser bem clara Foi só o dinheiro mesmo Que ela não fez trabalho nenhum Por essas agências Só corri Fiz o book E está lá em casa Estacionado Só que existem agências E existem agências Então a gente tem que saber separar A gente tem que saber Reconhecer quem realmente Tem um trabalho sério E quem não tem Eu respeito muito É verdade Isso que é importante Os pais acompanharem A conhecer Com quem está lidando Eu respeito muito Essas agências Respeito muito mesmo Vamos continuar Vamos lá então Vamos chamar aqui né No nosso Vamos chamar aqui O nosso cantor agora E a gente continua Nosso bate papo Daí a pouco mais tarde E o que tem pra hoje Isso O que tem pra hoje Vem música aí É a primeira música Qualquer mesmo Mas vamos primeiro Chamar o cantor aqui A gente já já Vamos animar o programa Agora vamos deixar de falar Vamos cantar Porque depois do final Eu vou cantar aquela música Isso Vamos chamar o cantor Tua boca tem o meu Vamos lá Chamar o cantor Oney O MC Oney Opa e ele já vem aqui ó Já com acento munido Isso mesmo Muito obrigado Oney Por estarmos aqui Essa tarde aqui De quarta-feira No nosso programa A gente agradece aqui Boa tarde meu amigo A sua presença Boa tarde Boa tarde Eu que agradeço pelo convite Verena, Johnny Doni né Doni A nossa amiga também A Sandra A Sandra A Mel A Mel E você que tá aí Nos ouvindo aí É isso aí Ó, vocês falaram do funk Correto? Sim Beleza? Então eu preparei Tem uma seleção com o Alessandro lá Uma questão mais pista Por causa que estão falando Passarela, modelo e tal Sim Se vocês quiser já Opa, ótimo Vamos animar o programa Com a música agora, Verena Vamos lá com a música então Aí você não sai aí não Rapidinho A música já vai aparecer Vamos lá Com vocês aí E aqui O Enseonei Demorou pra gente ficar Então vem aqui Vamos juntos se vestir Na festa é assim Ninguém fica sozinho por aqui O que você quer de mim? Fala logo porque estou afim Se você vem aqui Se você vem aqui Demorou pra gente até o fim Estou na pista é pra dançar Demorou pra gente ficar Demorou pra gente ficar Demorou pra gente ficar Então vem aqui Vamos juntos se vestir Vamos juntos se vestir Vamos juntos se vestir Na festa é assim Ninguém fica sozinho por aqui O que você quer de mim? Fala logo porque estou afim Se você veio aqui Demorou pra gente até o fim Estou na pista é pra dançar 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 Estou na pista pra dançar Agora que eu ia começar a dançar, meu. Puxa vida! É pista, hein? É pista. Essa música é funk ou é eletrônica? Então, meu repertório é funk e melody também. Eu tenho vários repertórios preparados. Certo. Depende como o pessoal pede aí pra festa. Eu tenho feito isso mais em eventos. Você estava falando de evento, moda, essas coisas. Então, hoje eu preparei uma seleção mais essa. Ah, mas que linda a música, linda a música. Eu acho que numa festa, acho que ninguém fica parado, né? Não fica mesmo, porque eu não me aguentei. Eu levantei aqui e comecei a movimentar o corpo, porque a gente tem que... Uma vez eu fui numa balada dessas músicas assim, acabou o som, eu estava dançando na rua. Mas não é nada. E tem um efeito autotunes que deixa... Olha só, a gente fica até sorridente, olha. Não, mas é gostoso mesmo, é gostoso. É uma coisa que motiva. Eu quero falar um segredo, gente. Fica à vontade. Eu e o MC Ney estamos preparando... Um videoclip. Posso falar? Posso? Um videoclip, gente. Logo, logo vai estar aí nas pistas. Sim, então, aproveitar o momento e falar que a Sandra já fez uma cena do videoclip. Se você quiser falar um pouco aí, onde foi o lugar. Ficou bem legal, gente. O local era de helicóptero, né? Ele ia, dava a volta. Ficou bem legal. Vocês vão ver só. Tem algumas cenas assim já. E depois já tem a segunda parte. Estão convidados para a segunda parte do clipe. Para assistir, para ir para a piscina. Que vai ter piscina. Opa! O roteiro, o roteiro. Como é que é? A casa da sua vai lá. Manda aí. Então, como assim? Vai ter o de limousine, não é? Vai ter a filmagem de limousine, da mansão, da piscina. A casa é o seguinte, vou até aproveitar a casa da Sandra, né? Aí eu chego, sou um convidado e já tem uma galera lá. Aí a gente vai se divertir. É a tarde, assim, tipo, uma casa. A casa é dela, entendeu? A casa da Sandra, meu. É, eu recebo. É uma mansão que vai ter. E vai ter piscininha para a gente tomar banho, se divertir. Ai, que maravilha, né? Vai ser bem legal. É. Que bom, que bom. Mas, vamos de música? A gente vai cantar mais uma. Aí depois a gente vai sentar, a gente vai bater papo. Eu vou pegar um lencinho aqui, dá licença? Por favor. Aí nós vamos falar do videoclip e falar um pouquinho de tudo, tá bom? Vamos lá de música. Música 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 Quando está comigo é love, 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 love Você gosta de mim é love, love, love Eu gosto de você é love, love, love O que eu tenho a oferecer é love, love, love Música Essa noite Posso tudo e tudo posso por amor Estou feliz com você O momento me faz aprender a viver Me casar com você É o que mais eu quero Pra provar todo o meu amor Dizem ao mundo que eu E não vou fechar Só que a morte vem nos separar Dizem ao mundo e ator 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 Me cantando em você é o que mais eu quero Pra provar todo o meu amor Se o meu mundo vier, eu não vou fechar Só que a morte vem no que parar Dizeram que o meu mundo vier, eu não vou fechar Dizeram que o meu mundo vier, eu não vou fechar Dizeram que o meu mundo vier, eu não vou fechar Aí, aí, parabéns, quer ir embora comigo, love, love Quer casar comigo, love, love Legal, legal essas músicas, eu gosto demais dessas músicas Ô Ney, eu vou fazer uma perguntinha pra você agora Quando que você despertou essa vontade de cantar, desde quando? Boa essa pergunta, muita gente não sabe, pensa que eu já comecei no funk Então eu comecei como um DJ, né? E aos mais ou menos uns 20 anos, porque eu tinha uns 20 anos de idade E aí eu recebi um convite pra cantar rap, comecei a cantar rap e comecei a cantar funk Só que pra fazer repertório, cantar por aí, comecei a montar vários estilos Tem pessoas que cantam forró, sertanejo, eu também gosto, tenho bastante amigos assim Mas eu comecei a fazer um funk diferenciado de vários estilos Então eu me adapto a vários repertórios, entendeu? Mas nunca uso palavrão, apologia, nada disso Todas essas músicas são de sua autoria Isso, essas músicas que eu preparei hoje, é mais balada e são versões Mas assim eu costumo ser minha própria autoria, eu mesmo escrevo, a ideia é a mim mesmo Tem algum show seu marcado por esses dias com esse tipo de música que eu vou querer ir? Ó, tem dia 25 lá em Piraporinha Tô convidado? Tá convidado, vamos lá Eu vou instalar dia 25 Se não tá convidado, já se convidou, né? Eu tive que me convidar Não, mas eu vou lá, eu gosto desse tipo de música, eu vou dançar Beleza, vamos lá E depois que eu começar a dançar, você vai ver só E qual foi a sua primeira música? Qual é a letra da sua primeira música? O nome da sua primeira música? Olha, é um rap, mas eu não lembro mais a letra Foi o que eu fiz assim, brincando, fui fazendo com o pessoal na escola Mas eu não consigo lembrar não, mas eu publiquei no YouTube Ah, você publicou, né? Aquela noite Mas quando você fez essa música, você tava apaixonado? Tava, tava, tava apaixonado Só que você só falou Quer ir embora comigo, love, love Quer casar comigo, love Foi bem isso mesmo Legal, legal A maioria das composições, eu acho que são tudo vivência Se não é da sua própria vivência, é do outro, né? Então sempre tem esse ladinho Dia 25 é o próximo show que você tem? Ou você tem mais show marcado pra esse ano ainda? Não, só dia 25 mesmo É? É, porque pra preparar um show mesmo, eu tô vendo ainda Aí mais pra frente, mas Quem quiser conferir o meu trabalho, ver eu cantando Lá em Piraporinha É... Como é que é lá? É Diadema, Piraporinha É dia 25 Mas eu vou deixar aqui, ó É, pras pessoas me acompanharem melhor É, emicionei.com.br Lá saem os endereços onde eu já estive E vou passar também Onde eu vou estar me apresentando Agenda de show É, nós vamos ter um concurso agora em Vinhedo E a gente tá com ideia aí, ó Eu, a Verena, a Mel A agência RM Que também tá conosco Ou melhor, nós estamos com eles É... A gente tá com ideia de colocar um show no dia desse concurso Quem sabe, né? Podia colocar uma balada dessa, né? Aí, ó Agora, essa é a prova Eu vim aqui pra convidar de vocês Vou cantar se vocês gostarem Me convidar Não, eu já gostei pelo... Porque já começou a falar de amor Beleza Eu sou assim Quando não tem ninguém pra me amar Eu olho pro espelho e falo Eu te amo É uma música que... Eu gosto de amor Eu gosto de amor É uma música que dá uma certa inquietação Quem tá... Mas é um toque de música Acaba levantando e cantando E descando mesmo É um toque É um tipo de música que não tem palavrão É... Você entende o que ele tá dizendo Certo? Todo mundo que tiver no salão Não vai ficar parado Só o surdo que não vai ouvir, né? Mas ele acompanha o outro Alguma pergunta, Sandra? Então tá aí, ó O convite já está feito Eu só quero agradecer, gente Posso mandar um agradecimento? Agradecimento pra Gisele Produções Obrigada, Gipo Por ter mandado os MC MC Solano MC Rafael Eu esqueço o nome dele Mas... Viu, G? Obrigada E... Dinho Produções Tá vendo? Como eu não esqueço Beijo, Dinho Obrigada, viu? Um abração pra Dinho Produções Aí, Paulão É... E a Mel A Mel tem alguma pergunta pra ele? Eu quero fazer Eu quero fazer uns agradecimentos Primeiramente eu quero agradecer a você, Doni Pelo convite Novamente Tô muito feliz de estar aqui, gente É... Quero agradecer também A G.S. Blessed Que é a marca da estilista Gisele Souza Ela é modelo também Por ter convidado a minha filha pra fazer o desfile Pela marca dela, né? Quero agradecer ao Marcos Fênix Por estar também apoiando a minha filha E... Quero agradecer ao Festival Seis Continentes A qual minha filha participou É... Que vai ter, né? Em Vinhedo E... Vamos que vamos E você que não se inscreveu Se inscreva Que ainda dá tempo Vai ser um festival, né? Um concurso, na verdade Muito bom Vai ter umas celebridades lá, né, Doni? Sim, com certeza E você que não se inscreveu Se inscreva, gente Que ainda dá tempo, tá bom? E a Melzinha A Melzinha vai estar presente nesse concurso? A Mel Santos vai sim Vai estar presente, tá? E vamos que vamos, gente Ela é uma das convidadas especiais que a gente tem, né? Pelo carinho que eu tenho por ela Obrigada E também eu sinto o carinho que ela tem por mim Que quando ela me vê Ela me dá aquele abraço bem apertado Um abraço bem gostoso É, ela é bem carinhosinha mesmo O nome dela já... Mel, sua boca tem Obrigada, gente Obrigada mesmo Não, mas a gente tá feliz Mas a gente vai de música Mais uma música E a gente vai falar a respeito do Cripe, tá? Com a Sandra e você E depois a gente termina o programa com mais música Tá bom? Vamos lá? Bora Quero dançar e tomar tequila 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 Tequila Vem comigo, vem curtir Vem comigo, vem curtir Quero dançar e tomar tequila Quero dançar e tomar tequila Quero dançar e tomar tequila Vem comigo, vem curtir Vem comigo, vem curtir Vem comigo, vem curtir Vem curtir Vem curtir Vem comigo, vem curtir Vem comigo, vem curtir Vem comigo, vem curtir Vem curtir Vem curtir do clipe, então? Bora, bora. Vamos lá. Vocês estão gravando esse clipe onde? Então, foi gravado já uma parte em diadema. Em diadema. Em diadema mesmo. E a ideia do clipe exatamente seria eu sendo convidado pra uma festa de uma amiga minha, que ela já tem outras pessoas já me esperando. Certo. Aí vai ter uma cena no começo do helicóptero que eu chego de helicóptero. A gente gravou a cena saindo, pousando, descendo, essas coisas. E aí vai ter a segunda parte que vai ser na casa, onde tem a piscina e tal, o pessoal que vai ser durante a tarde. Um churrasquinho, né? Pra qual seria esse objetivo do clipe? Festa. Festa. Festa direto. É como eu tô fazendo agora. Tipo, só não vai ter a música, só não vai ter a ideia da bebida. Não fala de bebida, igual eu acabei de falar agora da tequila. Certo. Porque essa música tequila ela é um sample de uma música bem conhecida, aí tequila. Então, no tempo que eu fiz essa música, tinha uma proposta de uma bebida. Certo. Pra tá fazendo um patrocínio. Legal. Então, aí terminou. Sabe por que que eu tô te perguntando? É porque eu já fiz dois clipe. Não sei se você olhar no meu face lá, vocês têm meu face, vocês verem. Eu fiz um na Argentina e fiz um na Espanha e agora fui convidado pra fazer um em Portugal. Então, o clipe meu é um clipe tipo de lutador, né? Porque eu fui lutador no passado e onde, no primeiro, acabei recebendo uma homenagem como como lutador profissional com um documento original da Tailândia e o segundo foi pra uma casa de show. E agora, por causa desses dois clipes, agora fui convidado pra fazer em Portugal esse ano ainda. Olha que bom. E eu quero mandar um beijo forte aí pra minha querida a Luzia Souza, né? Que ela foi parceira minha no clipe. Ela mora em Pirituba. Um beijo, querida. E agora ela tá com outro tipo de trabalho. não vai poder participar desse próximo e vamos ter uma outra candidata aí em Portugal junto comigo. Mas pode falar mais. A Sandrinha fala a respeito do clipe que a Sandra tá apavorando, né? Aonde ela vai, ela tá arrasando. Então, quero falar pro Doni que a gente vai brigar de mano a mano aqui. É que ele gosta do Mai Tai e eu também fiz. Eu fiz cinco anos de Mai Tai, gente. E a gente vai brigar de mano a mano aqui. Olha, já arrumou parceira de luta aí, ó. Não, o clipe é assim. Que, na verdade, quando monta, né, gente? O clipe fica muito... Mas vocês não sabem a sofrência, viu? Sofre, sofre. Não é verdade, Nici? Tem que aguardar tudo. E a cena aqui passa rápido. E fora que a gente achou que o lugar era uma terra bem durinha, né? Aí o meu salto entrou até o fim na lama. E esse daqui teve que me carregar no colo. O legal de tudo é o resultado, né? Depois de pronto. E a gente vê... É por causa que não dava para pousar perto, né? Então a gente tinha que ir para lá. Mas no clipe está uma maravilha. Ninguém vai ver esses detalhes. É uma arte visual aí, né? Quem percebeu foi eu. Vocês não vão perceber. Mas vai ficar bem legal. Bem legal mesmo. Só de falar, eu já senti como que esse clipe já está, sabe? Eu imagino depois dele pronto. É uma arte visual, assim, que vai encher os olhos e a alma também, né? Isso. Porque vai ficar muito bonito. Então, quando ele falou do objetivo é festa, essas coisas tudo, eu acho que tem um complemento de coisas aí que vai agradar muito, né? E falando em clipe, eu acho que é uma coisa muito legal e a Sandra também ressaltou bem aqui a respeito do Muay Thai, né? Ela praticou cinco anos. Eu quero aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço para o meu mestre, Ulisses Barcelos, né? Do Uruguai. E também de Bagé, né? Que hoje eu sou afiliado... Hoje não. Toda vida eu fui afiliado na... Puxa, a vida folheu minha memória agora. Eu estou ficando vendo. Estou brincando, velho. Na Soctai, né? Onde há nível nacional e internacional. Um abraço para você, Ulisses Barcelos, e também para você, Tamires. E a nossa Nak Moay aqui, né? E no finalzinho, a gente vai trocar umas porradas aqui que eu quero ver se ela é boa mesmo. Opa, então a gente vai conversar lá fora. Eu vou fazer um desafio para o próximo programa. Para o próximo programa. Não quarta-feira que vem agora. Eu fico com a dança. Eu fico com a dança. Deixa eu fazer um desafio aqui para a Sandra, que olha aqui. Posso fazer um desafio? Não quarta, próxima quarta. Na outra quarta, eu vou trazer uma camiseta da minha equipe para você. Não, eu vou trazer uma para você de presente. E a gente vai dar uma demonstração de Muay Thai aqui no palco. Combinado? Combinado. 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 Não vai correr da raia? Creio que não. Então, a gente vai trocar alguns golpes aqui. Vou falar tudo em tailandês para você a respeito do Muay Thai. Você vê, não é o roteiro que ela pode fazer? Pode fazer na parte de dança, porque no clipe foi dança, né? Dança. Pode fazer um roteiro também agora de luta. De luta? Se dá bem, está vendo? A gente vai fazer um clipe de luta aqui. Dá para dar uma misturadinha aí, né? Combinado? Combinado? Claro. Eu fiz um ano de Gil, eu não gostava, gente. Porque eu ficava... Eu vi aqueles pessoal rolando no chão, uma em cima do outro. Falei, o que é isso? Isso é luta de gente. O marido deixa, mas não tem nada a ver. É tudo respeito. Não tem nada de... Ai, o cara está por cima da mulher, está se aproveitando. Não tem nada disso. Na hora, a gente está querendo se defender, se sair daquela hora. Não tem esse negócio de malícia, de ficar... Tudo é coisa da cabeça da gente. Na hora que entra, você vê que a coisa é outra, é totalmente diferente. Eu acho que quem tem profissionalismo não vê para esse lado. Eu já pratiquei karatê. Eu fui lutador de vale tudo, né? O kickboxer, o muay thai que eu tenho no coração há tantos anos. Eu comecei artes marciais com nove anos. Já fui para tanto lugar do mundo, graças a Deus. Então, eu tenho artes marciais como qualidade de vida. E vamos de música? Vamos de música. Ou quer falar mais alguma coisa? Ressaltar mais alguma coisa? Eu quero passar o site, agradecer a você. Isso. E isso passa para nós aí, para todos que estão assistindo aí. E para todo mundo te acompanhar. Dona e Verena, valeu. Sandra, Mel, TV Amaral, obrigado pelo espaço aí. Quem quiser acompanhar meu trabalho aí, está tudo no site, gente. Eu sou meio esquecido. Eu faço um monte de coisa aí. Eu não consigo lembrar. Mas está tudo lá, tudo lá. Às vezes está... Tem que ter coisas lá que eu não consegui lembrar. Que eu evitei não falar, entendeu? De endereço, evento, alguma coisa está passando lá. Mas vai no site que encontra tudo lá. É emicionei.com.br. E está de parabéns pelo seu trabalho. Repetindo, emicionei.com.br. Isso. E você, Mel, quer deixar algum recado? Dar um abraço a todos? Mandaram... Pessoal, obrigada mais uma vez. E quem quiser seguir a minha filha, no Facebook é Mel Santos. No Instagram é melanie.oficial. Sigam ela, curtam, participam do trabalho dela, pessoal. E quem quiser fazer o convite, é no telefone 96523-6127. Ou seja, 6523-2761. Obrigada. Sandrinha, quer deixar algum... Eu quero deixar bem claro que o nosso programa é aberto para modelo, MIS. Pode procurar a gente. Tanto no meu, como no Doni da Verena. Pode procurar, gente. A gente abre, tem oportunidade para todos. A porta está aberta, a casa é sua. Realmente, para ser modelo, gente, não tem idade. Não tem, por exemplo, ah, eu sou gordinha, eu não posso ser modelo. Pode. É para todas as etnias. Basta ter vontade. Eu fui convidado para um desfile uma vez. É sério. Eu fui convidado para um desfile e falei, eu vou lá desfilar, meu. Fiquei em nono lugar. Mas só tinha nove pessoas também no desfile. Então, às vezes a pessoa pensa que para ser modelo é só chegar e desfilar. Eu fiz quatro anos e meio de teatro, sou atriz também, sou modelo. Modelo comercial, como sempre digo. E, às vezes, eu trabalho com a alma, gente. Eu não tenho essa pressa de trabalhar, mas quando eu faço, eu procuro o quê? Eu quero fazer bem feito. Então, eu acho assim, que se você tem vontade, vai lá, experimenta e faça. Mas faça com vontade. É verdade, é verdade. Eu também quero deixar um abraço para todos vocês aí. Eu também sou ator, já participei, graças a Deus, de muitos trabalhos aqui no Brasil e também fora. E também agora a gente já está com a produtora montada também na cidade de Vinhedo. E vamos deixar um abraço para todos vocês. Vamos terminar o programa com música. Com música. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, por estar aqui junto com vocês. Um abraço para vocês de casa que estão assistindo o nosso programa. Um abraço para você também, Odete, para os seus filhos. Um beijo no coração de todos vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser. Vamos de música. Vamos de música. Abraço de baciada para todos vocês. Bora. Com bastante carinho. Com bastante carinho. Quando está comigo é love, love, love Você gosta de mim é love, love, love Eu gosto de você é love, love, love O que eu tenho a oferecer é love, love, love Essa noite gosto muito do posso por amor Estou feliz com você O momento me faz aprender a viver Me casar com você é o que mais eu quero Pra provar todo o meu amor Diz o mundo que eu e não vou fechar É que a morte vem nos separar Diz o mundo que eu e não Quando está comigo é love, love, love Você gosta de mim é love, love, love Eu gosto de você é love, love, love O que eu tenho a oferecer é love, love, love Essa noite gosto muito do posso por amor Estou feliz com você O momento me faz aprender a viver Me casar com você é o que mais eu quero Pra provar todo o meu amor Diz o mundo que eu e não vou fechar É que a morte vem nos separar Diz o mundo e a torre Dizeram o mundo e ator Dizeram o mundo e ator Dizeram o mundo e ator Até quarta-feira, se Deus quiser Quer ficar comigo?